Por falar em acidente envolvendo ônibus, a gente volta a falar sobre aquele caso que aconteceu na MGC 120 com sete mortes na madrugada da última quarta-feira, próximo a São Pedro do Suaçuí, naquele trecho ali, né, a gente tem comentado isso aqui. A polícia civil informa que os corpos foram encaminhados para o posto médico legal em Banhães, onde foram submetidos aos exames periciais e liberados às famílias para sepultamento. Na manhã dessa quinta-feira, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. Na manhã dessa quinta-feira, a polícia tomou conhecimento por meio de famílias a respeito do problema no transporte dos corpos de duas mulheres que iriam para cidades distintas, né? Imediatamente, a autoridade policial adotou as medidas cabíveis para o devido esclarecimento dos fatos e atribuição de responsabilidades, ou seja, os corpos foram trocados. Foi um corpo para uma família e um corpo para outro. Invertido, né? É a identidade de duas mulheres que estavam invertidas. A polícia civil lamenta o ocorrido e se solidariza com as famílias envolvidas nesse momento de dor e tristeza. É importante a gente dizer aqui, a gente tem amigos que trabalham no Instituto Médico Legal, no Posto de Perícia Médica e a gente sabe o trabalho difícil que é isso, é um trabalho muito específico. Eu, particularmente, não serviria para trabalhar no IML nunca, é o que eu penso, mas eu tenho amigos que trabalham com isso, né? E quando tem um incidente dessa envergadura, nós estamos falando aí de sete corpos. Então, assim, devido ao fluxo, pouca gente para atender, pode ter acontecido aí na hora de fazer esse despacho do corpo A e do corpo B, um mínimo de confusão, né? Claro que é muito chato, a família fica muito chateada. Foi descoberto isso no velório. Foi descoberto no velório. Inclusive, a autoridade policial ligou para o funerário que estava transportando o outro corpo, disse, não, não, não termina de chegar lá na capital mineira, não. Volta para trás aqui, porque houve uma troca aqui. Tem todo um dessabor, né? Mas a gente precisa ter muita serenidade nessa hora, né? Claro que vai ser averiguado, porque é um ato de... É um erro, né? É um erro técnico. Isso vai ser investigado internamente, mas a gente pede o máximo de clemência e compreensão das famílias aí, né? Que apesar da dor do luto, ainda tem que lidar com esse entrave aí, né? De troca de corpos. Mas tem que ser apurado, tem que ser apurado. Eu só contei tudo isso para dizer que esse trabalho, né? De perícia, de liberação de corpo. É um trabalho muito minucioso, muito delicado, né? Muito delicado.